Senhores, agora vocês vão para uma marcha de 25 quilômetros. Eu desistiria. O curso é dividido em três etapas. A gente tem a hora do inferno. Quem passa da hora do inferno entra na fase técnica. Passando por isso, aprendendo tudo, eles vão entrar na fase de planejamento e execução. Então a gente está simulando um curso de operações especiais. Mas tudo é voltado para a vida, tudo é voltado para a empresa. 22, é sim senhor ou não senhor? É sim senhor ou não senhor só? Ei, 22, você vai segurar a âmbita? Tem o pessoal que é mais forte, tem o pessoal que é mais fraco. Com todo o estresse do peso, as condições climáticas, aquele sol em cima, eles têm que passar sede, sentir aquela dor nas pernas. Para eles colocarem na cabeça aquilo mesmo que eles querem. Essa etapa está apenas começando. Quer que pare? Aqui ó, é só bater o cinto. Aqui não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Aqui é para formar equipe, é para gerar vínculo. Na preservação da liberdade humana. Na preservação da liberdade humana. Esteja aí conosco. Esteja aí conosco. Quando procurarmos defender os indefesos. Pode procurarmos defender os indefesos. Um reality show de 10 dias. Onde a gente vai ensinar a liderar, a montar e trabalhar em equipe de alta performance. A ter a inteligência e a mentalidade de acordo com o resultado que se busca. O que acontece? Vamos, 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 vamos. Oi, 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 oi. Abertura 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 Amando enholm A expectativa nesse início de curso é aguentar bem o tranco, porque vai ser uma exigência muito grande física, psicológica, tentar dar suporte aos que vão ter maiores necessidades e contar 6, 12, 24 horas, mais 24, mais 48, até onde acabar que uma hora acaba. Tudo de bom, tudo de ruim, uma hora acaba. Hoje é o primeiro dia do inferno, né? Eu confesso que eu estou com muito medo, né? Eu sei que o negócio vai na minha ferida e estou aguardando aí que essa noite vai ser muito puxada. Mal começou, mas já está bem frio e eu sei que a noite vai ser tensa. Aqui é o nosso dormitório, só que a gente só pode usar ele agora quando os coordenadores liberam, porque a gente tem a nossa mochila com o equipamento do curso e a gente só pode usar o que está nessa mochila do curso. A gente tem que fazer isso. A Zona Verde é uma área que os coordenadores não incomodam muita gente para botar pilha, mas aqui é o lugar que a gente vai guardar o nosso material que não vai ser usado no curso. Sempre quando começa assim o pessoal fica meio desconhecendo. Mas na hora da dor e das necessidades ali que a gente vai vendo quem é quem. Nós ainda não temos um turno. Esse processo agora vai ser o processo que vai selecionar os mais fortes e os mais fracos vão sair. Nessa primeira edição a gente apesar de ter aberto ela para o público nós tivemos 15 alunos que já são ex-alunos do instituto, que são alunos que já vieram em outros cursos nossos, alunos de diversas empresas. Eles vieram para cá novamente e isso me deixa feliz porque ninguém pagaria para sofrer duas vezes se não fosse bom. Então os alunos são empresários, advogados, nós temos médicos, nós temos tudo dentro desse turno, diretor de empresa, gerente de empresa, tudo para ensinar eles a liderar com a excelência com que as operações especiais fazem em combate. Que saudade, xerife! Monta a sala de aula aqui xerife, monta a sala de aula aqui xerife, xerife. Você é do lado de fora, mochila de qual lado, xerife? A mochila é pra ficar aberta assim, xerife. Xerife, tu tá sentado porque se tu não viu a porra do teu turno resolver o problema? Tu tá aí se omitindo? Antes de você sentar, o que tu tem que fazer? A mochila é do lado esquerdo. Mudou? Mudou? 300 anos de trabalho com a gente, pô, tá na dúvida. Cadê? Você não botou um subxerife? Nem começou o curso ainda. 22? Dá pra rir e dá pra chorar também, não é, 22? Senhores, sejam bem-vindos ao primeiro CEO Black Ops. Nós decidimos na E30, junto com a Evil, transformar isso aqui num reality show pra mostrar o quanto a metodologia que a gente desenvolveu, ela se aplica no mundo corporativo, ela se aplica no dia-a-dia das nossas vidas. Então a gente vai trazer a essência das operações especiais pra vocês saírem daqui melhores líderes na vida de vocês, pessoal, na vida profissional. Eu não vou me preocupar e nem quero que ninguém aqui se preocupe em estar polido, porque tem uma câmera gravando a gente. Não tem roteiro. A coisa vai acontecer aqui dentro do cronograma que a gente tem pra passar todo o conhecimento pra vocês. Então aqui a gente não quer criar situações fakes pra aparecer. Vai ser o que tiver que ser. Vai ser espontâneo o tempo todo. Muitos de vocês já são nossos alunos e vocês já sabem como é que o ritmo funciona. E pra aqueles que são, vai ser completamente diferente. Não tente levar todo mundo nas costas, porque não vai chegar todo mundo. Vocês sabem que é impossível chegar todo mundo. Então, quem não estiver preparado fisicamente, mentalmente, vai ficar pelo caminho. E aproveitando isso que eu tô falando, a gente aqui já começa a nossa primeira lição. Que não tem certo ou errado, sucesso nem fracasso. Tem apenas o quê? 20? Resultado, não é isso? A gente vai começar a entender que não tem... Tem apenas resultado. Beleza? E o resultado é fruto do quê? Fruto do quê, 20? Que tu é minha aluna. Das nossas... Bota o número, esquece tudo, né, Trina? Bota o número, já esquece tudo. Os resultados, senhores, são fruto das nossas... Estratégias. Beleza? Então, quem desistir aqui, vai ter o resultado que veio buscar? Não. Mas errou aonde? Na estratégia. E é sobre isso aqui que nós vamos falar o tempo inteiro. É sobre isso aqui que a gente vai... É na estratégia que a gente vai buscar lapidar vocês. Eu sou o Freitas. Sou policial licenciado do BOPE. Soldado veterano, né? Melhor do que ex. Né? Pô! Não é isso? Sou soldado veterano do BOPE. E fiquei lá durante oito anos. Saí pra empreender. E nessa minha jornada de empreender, cheguei ao fundo do poço e decidi que ia fazer algo que eu pudesse contribuir na vida de pessoas e empresas. Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. E eu percebi que as operações especiais fazem o que o mundo começou a fazer há uns 20 anos atrás. Falar sobre desenvolvimento pessoal. Quando você vai pra um curso de operações especiais, ações táticas, pra um curso operacional, a primeira coisa que vai ser trabalhada lá dentro é a sua mentalidade. Eles vão buscar te desenvolver. Então, as operações especiais, quando eles se lançam numa missão, se a missão estiver dando errado, ele não chora e volta. Ele dá um jeito de continuar. Mas por quê? Porque durante o processo de treinamento, ele foi treinado pra não desistir da missão. Ele foi treinado pra entender que ele pode encarar qualquer circunstância independente do que aparecer pra ele. Então, a ideia é desenvolver pra alcançar o objetivo. Desenvolver mentalmente com a técnica pra alcançar o que a gente veio buscar. Resultado. Tem muita gente que é colocada como líder, né? E o líder, ele não nasce pronto. É uma junção de vários fatores ao longo de um período até o cara se colocar na posição de líder. Mas já no início, tu vê se tu vai na escola, hoje em dia, de crianças de 6, 7, 8 anos, se tu olhar bem, tem sempre um líder entre as crianças. Mas como é que eles sabem que são líderes? Tu no meu comando, de pé um dois. Três, quatro. Tá fraco. Sentado dois. Três, quatro. De pé um dois. Três, quatro. Bom, muito bom. Uma honra estar com vocês. Fico muito feliz em ver alguns aqui. Acredito muito que nem todos terminarão, até porque senão não teria o propósito de a gente fazer algo tão peculiar, tão diferenciado. Nas caixinhas da memória, lembre-se da dor que vocês sentiram em busca do resultado que vocês queriam e quanto vocês tiveram dificuldade de chegar, mas conseguiram chegar. E nas caixinhas da imaginação, tentem moldar, tentem criar uma moldura em volta daquilo que vocês desejam e querem para a vida de vocês. Usem como exemplo outros exemplos. modelem o resultado que vocês querem para vocês poderem chegar no objetivo. Sentado dois. Três, quatro. Alguns já me conhecem. Eu sou o Wallace, filho da dona Tânia, filho do seu Wilson, servo de Cristo. Com alguns anos de guerra, não para me enaltecer, mas para provar para vocês que é possível sobreviver diante da diversidade. Não pela minha capacidade técnica e tática, mas por conta de um propósito que não é só meu. Acho que é um propósito de Deus, que me deixou chegar até aqui. Ninguém aqui quer formar operações especiais na íntegra, para um combate que a gente vive, mas quer transformar em operações especiais para a vida. Através do processo de modelagem, que é um princípio da PNL, a gente consegue mesmo o resultado que a gente quiser. Então, só espero que vocês tenham consciência, porque operações especiais, diferente de que muitos imaginam, pensam que é um cara chucro, que é um cara que só carrega peso, que é um cara que é violento, agressivo, que não pensa no resultado. Ao contrário. Dentro de nós existe uma capacidade de inteligência acima da média. para tentar chegar no resultado que a gente quer. Se você botar pessoas, a triatleta, se você botar lutador, de repente o cara não consegue, por quê? É uma série de atributos que o cara precisa ter, não é específico. Vocês vão trabalhar várias áreas, várias áreas da vida de vocês e do conhecimento de vocês para chegar no resultado. Então, trabalhem isso, ajudem quem puder ajudar, mas entendo que se a gente não estiver bem primeiro, a gente não consegue salvar ninguém. Se não estivermos bem primeiro, a gente não salva ninguém. Aquela vida deles anterior, que havia um nome, morreu. Então, aqui é um novo homem, que está sendo lapidado, está sendo transformado e construído. Então, por isso que a gente coloca um número neles para formar um novo homem até eles recuperarem a sua nova vida transformada. Eu sou o Sargento Brito. Sou formado pelo Bloco de Atuação Especiais, Ação Estática e Guerra na Selva e tem mais. Currículo é baixo. Mas fora curso, tudo é o que eu vivenciei esse tempo todo na polícia. São 22 anos na polícia nativa até hoje, em combate. Então, espero que vocês possam assimilar bastante todo o conhecimento, perguntem. Espero que nenhum de vocês desistam, mas sei que a grande maioria vai embora, porque vai ser doído, vai ser sugado. A gente vai entrar na mente de vocês e aqueles que conseguirem chegar até o final, fora toda a instrução que vão ter aqui convosco, terão outros instrutores que chegarão durante a semana e vocês vão aprender bastante coisa. Então, desejo boa sorte a todos vocês e de coração que sei que não é possível, mas que todos cheguem até o final. Correto? O desgaste físico é surreal. O mental também, porque você tá mexendo com a mente das pessoas, tá mexendo com o que eles pensam. Porque você impõe o que você pensa pra eles. Eu imponho que ele vá pra água mesmo sentindo frio. Eu sei que ele pensou, por que ele não veio pra água comigo? Eu já fui pra água. Quando foi me imposto ir pra água, eu fui pra água. Eu sou o Sargento Wagner, um fuzileiro naval antes de ser policial militar. Servi durante seis, cinco anos no batalhão tonelheiro. Passei pelo BOPE e outros batalhões. Eu quero trazer um pouco do nosso mundo, o que a gente vive. Não só o combate. Um líder não é só aquele cara que vê o grupo como um. Tu vai ter uma hora que tu vai ter que saber. É que nem um lobo. O lobo líder. Ele vê o mais fraco na sua matilha e infelizmente ele deixa pra trás. Se você continuar carregando essa pessoa, ele vai prejudicar o grupo. O líder é isso. De repente você vai ter que usar uma palavra pra erguer. Vai ter que usar uma palavra pra tirar aquela pessoa daquele momento que ele tá vivendo crítico. Eu tiro um exemplo de liderança. Cara, Wallace e Brito. Cara, hoje eles estão num posto de comando nas suas unidades. É uma função que requer muito, xerife. Muito. Não só sua, não só sua, mas de todos vocês. Porque tudo vai ser remetido a ele. Qualquer coisa que vocês estiverem passando vai ser remetido a ele. Entendeu? A gente tem que ter um foco só. Qual é o foco? É ir pra casa vivo. É deixar o colega bem. É um grupo. Entendeu? A gente tá começando agora a hora do inferno. Que é a hora do tempo ruim o tempo todo. Que a gente vai causar o máximo de confusão mental, desgaste físico. Pra separar aqueles que vão chegar ao final daqueles que vão desistir por algum motivo. Que a gente não sabe qual é, mas que a gente vai encontrar. Vê se essa mochila tá pesada aí, Brito. Tá muito humoroso isso aqui. Senhores, daqueles que desistirem e vão desistir, poderão continuar aqui. Poderão continuar aqui assistindo as aulas teóricas e sairão daqui com toda a teoria. Mas só os que chegarem ao final ganharão o brevê e se formarão no domingo, dia 27. Quando vocês passarem por todos os desafios que o curso vai apresentar. Entendido, senhores? Sim. E como é de praxe, senhores, ao longo da vida de vocês... Passa aí, ó. Não é isso, Jornal? Ao longo da vida de vocês, vocês passam aí diversas situações. Vivenciaram diversas coisas na vida de vocês. Que vocês carregam, talvez. Eu quero, senhores, que vocês peguem aquilo que vocês carregam há mais tempo. Aquilo que vocês sentem que, ao longo da jornada, vem limitando vocês a gerar o resultado que vocês querem. Independente, eu não sei. Eu quero que vocês busquem isso dentro de vocês. E isso, senhores, é até a boca. Esse. Eu preciso dizer o que vocês têm que fazer agora? Vai, xerife! Vai, xerife! Não, não. Sem mochila! Sem mochila! Sem mochila! Só enche e volta! Só enche e volta! Vai, 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 xerife! Vai, xerife! Antes de começar, a gente faz com que eles mentalizem um medo e enchem um saco de areia. E coloque esse medo dentro da mochila. A mochila, ela representa o nosso interior, onde a gente tem todos os recursos, mas também as interferências. E a gente quer mostrar para eles o quanto eles estão levando essa interferência ao longo da jornada da vida deles. O que você está fazendo? Chega, doido! 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 O xerifado é para a gente botar uma carga maior naquele aluno que ou a gente acha que é mais fraco, ou a gente acha que é mais fraco, ou a gente acha que é mais fraco. Então, o xerifado é para testar esse aluno a todo tempo, porque ele tem que comandar os outros e ele paga pelos erros dos outros também. Então, a carga no xerife é muito maior. Sendo forte ou fraco, ele tem que passar por aquela provação para se provar e provar para a gente que ele é capaz. É, por incrível que pareça, se o aluno for um bom líder, ele fica menos tempo. O aluno que fica mais tempo xerifado é o que tem mais dificuldade para comandar. Cara, eu não vou chegar lá bom, eu quero comida. Os caras vão recadar comida. Não, você quer café, café. Ah, se eles perguntarem, eu falava, café. Se eles não perguntarem nada, meu amigo. Não, fala assim, ó. Não, tem que falar. O aluno não tomou café. É, você tem que ir. É assim, ó. O aluno está querendo tomar café. Queria que ficasse bem brifado, que quando alguém batesse o sino, a gente não levasse para o lado vexatório de, ah, meu irmão, parabéns pela coragem, porque a gente sabe que tem nego aí que não se expõe a nada, tem coragem para porra nenhuma. Entendeu? Então os caras são honrados para caramba e desistir daqui faz parte da lição para a vida, entendeu? Isso, isso. Beleza. Bora. Bora. Então, senhores, cada um de vocês vai pegar esse medo que vocês vêm carregando e vai colocar dentro da mochila. Lembrando, a nossa metodologia, ela traz a PNL e eu gosto muito do Expresso Pocho e Banderlinder, eles dizem que nós temos todos os recursos que a gente precisa para alcançar o resultado que a gente quer. Eles estão dentro da gente, só que dentro da gente também tem as interferências que impedem a gente de avançar, seja como líder. E é bem interessante que fique claro, todos nós somos, ah, eu não sou líder não, porque tu lidera no mínimo a tua vida, a tua jornada. No mínimo, a tua jornada tu tá liderando. Então, esse saco representa o medo de vocês e cada um de vocês vai colocar ele aí dentro da mochila. Vamos, execução. Anda, 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 anda. Ô, 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 Brito, dá uma conferida nas mochilas e vê se ela chegou num peso adequado. Eu vou falar, o padrão da mochila tem que ser igual ao da 20. O peso tem que ser igual ao da 20. Qual que tá mais pesado aí? Você vai ser cavalheiro, né? Você vai ser cavalheiro, né? Você não presta. Melhor trocar. Só faz o seguinte, aqui a gente tem que seguir. Tira teu medo daí e faça o medo dele. Vai lá, porque ele não pode carregar teu medo. Não, o 22 também tá igual ao da 20. Hoje eu não amou. Ah, não, o 22. Ah, não, o 22 não. Eu vou dar uma moral pro 22. Dá uma moral pro 22. Dá uma moral lá pro 22. Dá uma moral. O 22 leva o meu sonho aí dentro, né? Tu vai levar o sonho do Brito, viu, 22? Tu vai levar o sonho. Quem o Brito achar que a mochila ficou leve e tá pagando de migué, vai levar o sonho do Brito ou do Wagner. Wagner, confere aí. Vê se tu quer presentear alguém com algum sonho. Vê aí se tem mais alguma mochila leve. Pô, gente, não acaba isso não, gente. Tá demorando muito, cara. A palavra tá com 30. Fala aí, 30, o que que vem agora? Precisa de tempo? Quanto tempo pra terminar isso aí? Mais... Mais cinco minutos, no máximo. Mais cinco minutos? Não, 22, tu tem mais um minuto. Contando a partir de agora. Não sei o que que tu vai fazer, mas tu tem um minuto. Tá muito lento. Esse é o sonho. Tá bom. Tá puto, 22? Sim, senhor. É isso aí. Tem que tá puto mesmo. Uma pergunta. Isso é um sonho ou um pesadelo do Brito? Sonho, sonho. O xerife me pleiteou aqui. Hidratação, banheiro e mais o quê? Café, senhor. E café. Beleza? Muito boa a atitude do xerife. Por isso, eu vou trocar o xerife. 52, pra quem não sabe, é um cara que é um funcionário normal, que é uma pessoa que sempre gostou das operações especiais, sempre gostou dessas coisas, mas nunca teve oportunidade. Quando teve, veio pra cá e o cara começou a subir com a gente. E a gente já colocou ele porque sabia que ia facilitar. E aí quando eu vejo que tá na hora de passar o xerifado, que todos eles vão ser xerifeguês, eu falei que ia trocar o xerifado. Então, eu sou muito analítico, né? Eu fico o tempo todo calado, de longe, observando as linguagens não verbais de quem tá dentro do curso. Porque eles falaram que a mochila pesada era um pesadelo. E o Brito falou que tinha um sonho na vida dele que ia dar o sonho dele pro 22. Quando ele falou que ia dar o sonho pro 22, o 22 abaixou a cabeça, abaixou os ombros e ficou fazendo a conversa interna. Tipo, acabou pra mim, não vou aguentar esse peso. Então foi a hora que eu escolhi. Quando ele recebeu aquilo ali, que era uma brincadeira, não seria nem ele o xerife. Seria a outra pessoa que eu tava pensando, na minha mente ele não seria ele. Mas quando ele recebeu aquela pressão e começou a se declinar, começou a, sei lá, a ficar chateado. Aí eu falei assim, agora que ele vai ser xerife, porque é na pressão que a gente cresce. Xerife, nesse momento você não é mais xerife, o teu pedido vai ser atendido, até porque a gente tá numa fase de preparação. Agora, o xerife vai ser o 22. 22, de pé ou dois? 3, 4. Sobre você tá a responsabilidade de conduzir o turno. Sim, senhor. Xerife? Sim, senhor. O que ele pediu pra mim foi água, hidratação, foi banheiro pra todo mundo, foi café. Quanto tempo tu quer pra fazer isso tudo? 2 horas, senhor. 2 horas? 2 horas. Bom. Estão bizurados, eles já vieram bizurados. Eles não. São aluno profissional. Xerife, eu não posso te dar 2 horas. O tempo tá correndo até porque, tá vendo lá, o instrutor do próximo evento, ele tá puto querendo fazer atividade. A gente não tem esse tempo porque a hora voa. A gente tem 8 minutos pra fazer isso tudo. Comer, ir ao banheiro, reorganizar. Nunca ande. Nunca ande. Nunca ande o que? Sozinho. Sozinho. A menor fração de uma patrulha é? 2 pessoas. Xerife, puto. Mas fica puto, xerife. Fica puto mesmo, xerife. Eu quero que tu fique puto. Quero que tu fique puto. Dá uma risada, xerife. Dá uma risada, xerife. É a ordem, xerife. Vai. Ri, xerife. Isso. Xerife, homem, hora. Que horas? A bandeira aqui, ó. A bandeira aqui, ó. Vocês escolheram a frase. O que tá escrito aqui na frase, xerife? Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca se acabe. É isso. Entendeu agora? Boa frase. Tá vivendo isso exatamente agora, certo? 92. Vem. Xerife, que horas? 10 e 10, senhor. Turno, tá liberado para cumprir as etapas que... Vamos, turno. Vai, vai. É a gente de vocês. Deixa no estilo e vai embora. Vai viver de vocês. Vai. A questão do café, a gente vai ver aqui agora. Se eu pegar sozinho, eu vou amarrar de cabeça para baixo. Tem café aqui. O que tu vai fazer? Pegar onde? Você vai fazer? Pega o café. Você? Você é o quê? O xerife. O xerife faz o quê? Delega. Então pronto, por que tu vai pegar? Olha só, vamos falar. Cara de tigre. Vou ensinar primeiro. 23, 10. Vai lá e pega o café. É isso. Agora eu não quero mais 23 e 10. Escolhe outros dois. 50. Caralho, xerife. Não, xerife. Não, xerife. Não, xerife. Não, xerife. Não, xerife. De novo, de novo. Vou ensinar de novo. 10, 23. Vai lá e pega o café. Vai. Faz com outros. Não, xerife. Não, xerife. Não, xerife. Olha aqui. Olha o que tu tá fazendo. Isso aqui é linguagem não verbal. Se você chegar e falar com o cara de qualquer jeito, ele vai fazer de qualquer jeito. Sim, senhor. Se tu falar com o cara de qualquer jeito, ele vai fazer de qualquer jeito. Olha a diferença. 23, 10. Vai lá e pega o café. Olha só. Viu como é que eu fiz? Eu fiz de qualquer jeito? Eu tratei eles com desrespeito? Eu dei uma ordem precisa, concisa e o quê? Direta. Aqui, ó. Olhei no olho deles. Agora se tu ficar assim, eles vão te respeitar? Não, senhor. Então você vai lá e faz o certo. Olha pro olho deles e vai lá e faz o que tem que ser feito e mostra pra eles como tem que ser feito. Vai. Vai. 01 e 02. Por favor. Por favor, não, xerife. Não, né? Por favor, não. Por favor, não. Aqui é turno de operações especiais. Não é possível. Aqui a mensagem é rápida. É rápida. Eles sabem que tem que cumprir a missão. Se eles sabem que tem que cumprir a missão, é só você mandar. Aqui a gente é cumpridor de ordem. A resposta é rápida. Então, ó. Fulano e fulano, vai lá e cumpra a missão. Vai lá, vai. 01 e 02. Busca o café. Xerife, produção de flexão 2. Vida castrense, vida militar é uma vida onde você precisa ter resultado. Se eu ficar de mimimi pra poder cumprir uma missão, na hora do combate, sabe o que vai acontecer? O cara vai ficar inerte, o cara vai ficar parado, vai ficar pensando esperando a morte da bezerra. que eu não faço. Ou eu faço a coisa com energia ou eu não faço. Embaixo de cima. Zero. Um. É zero ou é um? Ou é todo mundo quanto, todo mundo sem? Embaixo de cima. Zero. Dois. Embaixo de cima. Zero. Dois. Dois. Embaixo de cima. Um. Embaixo de cima. Dois. Embaixo de cima. Três. Embaixo de cima. Quatro. Embaixo de cima. Cinco. Embaixo de cima. Seis. Dois. Dois. Posição de flexão. Dois. Dois. Nove. Dez. 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 Se não tem resposta rápida, não tem efetividade nas ações. Se não tem resposta rápida, não tem efetividade. De pé um dois. Três. Xerife. Xerife, ou você aprende a comandar, o teu turno vai morrer. Sim senhor. Ou você aprende a comandar, o teu turno morre. Sim senhor. Vai aprender a comandar? Sim senhor. Vai olhar no olho deles e falar o que tem que ser feito? Sim senhor. Vai parar de ficar com medo de falar com eles? Sim senhor. Então agora, olha só. É mais uma vez. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu sou o exemplo. Olha pra mim. 52. Vai lá e cumpra a missão. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. 11. Vai lá e cumpra a missão. É assim que eu quero. É assim que eu quero. Aqui é assim que eu quero. Não tem que ter medo de falar com o homem, não. Não tem que ter medo do que ele vai falar se você der uma ordem. Aqui não. Aqui não. Aqui é isso. Aqui é a resposta rápida. Porque a gente precisa de que? Energia nas ações. Isso serve pra outros ambientes da nossa vida. Mas se você não aprender aqui agora, na hora de liderar a sub pressão, você não vai conseguir tomar a atitude que necessita tomar. Tu não é líder no teu trabalho? Sim senhor. Não vai ter hora que você vai ter que ser enérgico? Sim senhor. Então pronto, é isso. É isso. Na hora do pega pra capar, é essa a diferença entre quem lidera de verdade e quem finge que é líder ou quem comanda, quem só chefe. Olhando no olho, comunicação não verbal, clara, precisa, concisa e direta. Essa é a forma de comunicar com quem é liderado. Beleza? Sim. Aprendeu? Sim. Se você não fizer direito, a gente vai pagar mais. Eu quero energia. Eu quero que você olhe no olho do cara e determine o cara o que tem que fazer. Olha no olho. Primeiro você pensa. Quem é que eu vou mandar? Antes de falar, pensei. Depois que eu pensei, orientei, mandei. É o processo. Beleza? Já sabe quem você vai mandar? Sim senhor. Tá com medo dessa pessoa? Não senhor. Vai dar ordem clara pra ela? Sim senhor. Então vamos lá. Vamos treinar? Sim senhor. Vamos treinar? Sim senhor. Isso. Treinar não, vamos fazer direto. Beleza? Sim senhor. Xerife, vai lá e manda alguém pegar o café. 01 e 10. Cubra a missão. Pegue o café. Pronto. É só isso. É só isso, pô. Xerife, vou sair e você resolve aí. São que horas ou me horas? 10 e 17 senhor. 10 e 17? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos pronto. 10 e 25. Resolve. 10 e 25. Senhores, é o seguinte. Como está previsto no cronograma que o 26 preescreveu, lá que a gente preescreveu, eles vão participar agora de uma marcha. A marcha é de... 25 km. 25 km. E dentro do que está previsto, a cada uma hora de marcha, eles têm que ter, entendeu? Você que vai puxar, eles têm que ter um período de descanso. Esse período de descanso é para quê? É para ajeitar material, é para ver se perdeu alguma coisa, é para fazer um cheque de saúde, né? Para ver se o cara está... É para reidratar. Porque o ritmo da marcha, quem vai dar vai ser o ponta, quem está puxando, né? E aí, essa ideia é para gerar neles também, né? Proximidade. Se alargar muito, a gente tem que dar um jeito de fazer o quê? Fazer o turno chegar próximo um pouquinho mais. E você mantém o ritmo. Parou. Observa, né? Para ver se eles estão fazendo. Manda o xerife fazer o cheque individual. Começa a fazer com que eles comecem a trabalhar os atributos de trabalho em equipe, né? Para eles começarem a desenvolver essa habilidade aqui dentro do turno. Alguma coisa aí, Brito? Não. O trabalho é que tu quebre todos eles no meio do caminho. É. E se já pedir, vai levar o sino. Lembra de levar o sino junto. É, e se for pedir para sair, meu irmão, o tratamento é VIP. Comande. Lidere. Líderes comigo por último. Então, ou você lidera e depois faz, ou você faz primeiro para depois liderar. Senão vai ficar uma confusão. E eu vou te cobrar por isso. A hora do inferno são 72 horas praticamente sem dormir. É tempo ruim o tempo todo para todo mundo. Para todo mundo que estiver do lado ali acompanhando vai estar falando assim, meu Deus, quando isso vai parar? Mas é ali também que a gente vira muito a chave. É ali que a gente passa a conhecer a nossa força interior. Senhoras e senhores, agora vocês vão para uma marcha de 25 quilômetros. Eu desistiria. Eu desistiria. Hein, Brito? Eu desistiria. Andar 25 quilômetros para desistir depois? Então assim, melhor desistir agora. Poupa sofrimento. Então, vai doer. Quem quiser pedir para ir embora, tem alguém que quer pedir para ir embora? Não, agora é sério mesmo. É sério. Quem quiser pedir para ir embora, o curso começa agora. O que nós conversamos com vocês antes foram alinhamentos que a gente precisava para a gente poder começar. Por que nós alinhamos antes? Porque a gente precisava gerar em vocês, estartar vocês para alguma coisa. A gente já estartou vocês. Vocês perceberam? Percebeu ou não percebeu, xerife? Estartamos vocês. Alinhamos. Agora começa o curso. Essa caminhada é o cartão de visitas, né? É o inicial do curso, né? Onde a gente quer testar a preparação física deles. Com todo o estresse do peso, as condições climáticas, aquele sol em cima. A gente tem que passar sede, sentir aquela dor nas pernas. Para eles colocarem na cabeça aquilo mesmo que eles querem. Eu sou o Anderson, sou treinador, tá? Na área militar aí, todo mundo aqui já sabe. Tem alguns alunos aqui que já fizeram o curso comigo, já sabem. Entretanto, eu não estou aqui para ser amigo dos senhores. Estou aqui só apenas para orientá-los, tá? Como já foi falado pelos outros instrutores aí. Vocês precisam se ajudar. Identificou que o colega do lado não está bem, informa. Tudo precisa ser informado, tá? Iremos fazer algumas paradas a cada uma hora, tá bom? Para hidratar. Eu vou puxar a ponta. Preciso que todos estejam seguindo, tá? E na mesma cadência. Não tem muito, cara, o que se falar. Aqui é andar e andar. Alguma dúvida? Cadê o xerife? Aqui, senhor. Tira essa cara de ovelha com o xerife. O xerife, a pergunta é... Você quer que ele vá devagar, moderadamente ou rápido? Você que escolhe, xerife. Eu gostaria que ele fosse no ritmo e que ele conseguisse desenvolver a gente. A gente está aqui para se desenvolver nesse aspecto, senhor. Então ele vai bastante rápido. O xerife, ele é todo teórico. Então ele vai bastante rápido para desenvolver vocês. Quantas horas? Quantas horas você quer para fazer a caminhada, xerife? A caminhada é muito pesada. Eu fiz com uma mochilinha de mais ou menos uns oito quilos. Eles fizeram com uma mochila de vinte quilos, vinte e dois quilos, mais ou menos, que é todo o equipamento que a gente colocou. Mais um extrazinho para poder equalizar, para poder... Um saquinho de uns dez quilos, uns seis quilos, mais ou menos, para poder dar um peso a mais. É para o cara se superar e tomar aquela pancada logo de primeiro, né? Porque se a caminhada foi pesada desse jeito, imagine as demais etapas do curso. Então essa foi a ideia. São quantos quilômetros, senhor? Por favor. Vinte e cinco quilômetros, xerife. Com licença. Olha para o seu turno. Olha para lá, olha para lá. Olha para o seu turno. Sim, senhor. E agora você vai determinar quantas horas vocês querem para caminhar até a nossa base. Vinte e cinco quilômetros. Fiz duas horas. Eu preciso de vinte e quatro horas, senhor. Vinte e quatro horas? Perfeito. Vinte e quatro horas, olha só. Bisurado. Aqui é... Vocês são alunos profissionais, certo? Se vocês jogarem muito alto... Vamos lá. Vamos jogar com estruturas profissionais. Se vocês jogarem muito alto a partir de agora, eu vou jogar um mínimo lá embaixo. Vamos brincar a sério? Vamos jogar serinho? Vamos brincar a sério? Sim, senhor. Você joga lá em cima, eu jogo lá embaixo. E aí? Vinte e quatro horas, te dou uma hora. É justo? Não. Então vamos negociar a justiça. Beleza? Toda vez que eu fizer uma pergunta para vocês a partir de agora, eu quero profissionalismo dentro daquilo que é previsto. Então agora eu vou refazer. Beleza? Xerife! Xerife! Quanto tempo vocês e seus companheiros acham que levam até chegar na nossa base? Vou falar uma palavra. Coerência entendendo o teu time. Teu time. Avaliação do teu time. Sete horas, senhor. Sete horas. Bom. Eu acho que é muito... Mas levare a consideração seis horas. Eu acho que cinco horas é o ideal. Possível, professor? Vamos perguntar ao nosso personal trainer. É possível? É possível, senhor? Levando em conta a distância, o ritmo de marcha. Para todos ou alguns vão e outros não? Uns vão e outros não. Então é isso. A gente mede por cima, mede pelo melhor ou pelo menor? Pelo menor. Pelo menor, então. Segundo o nosso coordenador, nosso preparador, cinco horas para o cara mais fraco é um horário perfeito. Então nós temos cinco horas para caminhar, que está dentro do que você falou. Né? Sete horas. Então a gente está em cinco horas de marcha. Equipa, mochila, é isso? Vamos. Xerife, dá a ordem para o teu time pegar as mochilas, botar nas costas e vamos começar a jornada. Vamos, xerife. Primeiro turno de pé é o 2. 3, 4. Todo mundo equipado. Todo mundo pegando a mochila. Tá começando a melhorar, xerife. Tá começando a ficar bom, hein? Xerife. Todos cinturaram? Sim, senhor. Xerife, não é bom a gente tomar uma roda hidratante? Vamos, boa. Muito tempo. Bem observado. Senhor coordenador, permissão para a gente se hidratar antes de iniciar a marcha? Já começou, pô. Já pode fazer o que vocês quiserem, a ordem já foi dada. Nós administramos para fazer no horário. Mas gira oito torno de pé? É possível, cinco horas dá. Cinco horas? Fácil. Fácil não, mas dá. A ordem já. Nosso que deusa. Vamos lá. Após a hora. Colabou. Não. Nosso que deusa. Tiremos. Vamos lá. Tchau, tchau.